Segue a estrada Carinho, segue o norte Vai na direção do vento Ele vai te fazer voar por um momento Pousará no final do arco-íris E ouvirás uma voz então Sejas bem-vinda ao meu coração Fiz um mapa para te ter Via-te por ele, tu vais ver Para cada um existe um lugar perfeito E o teu lugar é no meu peito Fiz um mapa para te ter Via-te por ele, tu vais ver Para cada um existe um lugar perfeito E o teu lugar é no meu peito No meu peito Segue o norte Vai na direção do vento Ele vai te fazer voar por um momento Pousará no final do arco-íris E ouvirás uma voz então Sejas bem-vinda ao meu coração Fiz um mapa para te ter Via-te por ele, tu vais ver Para cada um existe um lugar perfeito Para cada um existe um lugar perfeito E o teu lugar é no meu peito No meu peito Fiz um mapa para te ter Fiz um mapa para te ter Via-te por ele, tu vais ver Para cada um existe um lugar perfeito E o teu lugar é no meu peito No meu peito E o teu lugar é no meu peito 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 E eu não me vou